Sabe aquela música que você comprou na internet e agora quer passar para o arquivo do seu celular, para o computador? Pois é, se você morasse no Reino Unido, estaria arriscado a ir em cana por causa disso. Ir em cana, cadeia, é, é. A alta corte da justiça de lá aprovou uma lei que proíbe a cópia de material comprado legalmente, mesmo que seja para uso pessoal. Mais um capítulo na luta do Reino Unido contra a pirataria, só que a lei parece ter chegado um pouco atrasada. Essa lei me lembra muito, há um tempo atrás, quando teve uma lei que obrigou, depois de muita luta dos artistas, a numerar o CD no Brasil, porque as gravadoras estavam roubando os artistas. Aí, na hora que conseguiram passar a lei, parou a venda, ninguém mais vende CD, começaram os downloads. Pela decisão da Suprema Corte, fica proibido fazer cópias de um conteúdo intelectual sem consultar o proprietário. Mesmo que esse conteúdo tenha sido comprado, ele não poderá ser duplicado ou transferido para outra mídia. Isso acende à discussão sobre os direitos que os usuários possuem sobre os conteúdos que compram. Eu acho que uma lei como essa não faz muito sentido no mundo contemporâneo, em que as pessoas, principalmente a nova geração, não estão muito interessadas em pagar por conteúdo, principalmente por música, que já é uma coisa que há muito tempo as pessoas não estão mais colocando na conta delas de coisas que eu devo gastar meu dinheiro. O mercado, com a tecnologia, ele evolui muito rápido e ela está defasada já. Eu acho que ela teve um tempo para ser aprovada. A gente não está mais na época do download. O download, ele já passou. A gente está na época do streaming. E o streaming, essa lei não faz nenhum sentido para o streaming, até onde eu entendi como ela funciona. A nova lei torna ilegal a maioria das funções dos programas de compartilhamento de música mais usados no mundo. Não adianta nada com lei eu tentar forçar que as pessoas parem de comprar música pirata ou parem de fazer cópias ilegais ou cópias informais. A única maneira de você resolver essa questão é oferecendo para o consumidor uma coisa que ele queira pagar. Os velhos players, digamos, as gravadoras, acostumadas a tirar lucratividade da venda de produtos físicos, estão tendo que se adaptar já há um tempo a uma nova realidade. Então, como é que a indústria do entretenimento como um todo vai se comportar agora, que tudo que a gente tem fica hospedado numa coisa chamada nuvem? Então, para onde vai? Eu acho que ainda estamos tateando. Os sistemas de streaming de filmes e de música mostram um caminho. Mas eles não remuneram tão bem hoje os produtores de conteúdo a ponto de falar que essa é a solução. Se o streaming pode ser uma boa solução para consumidores, para os artistas, a discussão sobre o direito à propriedade intelectual está só começando. É uma coisa que você tem que se pensar, mas tem que pensar o lado do artista também. Porque você gasta o dinheiro de estúdio, você produz o trabalho e como você vai ter o retorno disso? Aí vem a questão de você divulgar o trabalho também, você se preocupar em cobrar para tudo. Sempre que for pegar sua música, você não vai divulgar. É uma coisa que a gente precisa pensar ainda, precisa saber sobre como a gente organiza as coisas certinhas para que ninguém perca. E as pessoas continuam ouvindo música e o músico continua conseguindo trabalhar também. Mas o certo é que se a moda pega por aqui... Obrigar um cara no Brasil a pagar duas vezes por um produto que ele já tem, simplesmente não vai colar e acho que não colaria em momento algum. Quanto mais dura a lei, mais pirataria vai acontecer, não é assim que se resolve. Bring it back down, bring it back down.